Bem galera, olha, eu costumo colocar duas folhas de louro porque eles falam que isso aqui tira o ácido do feijão, né? Aquela coisa ruim que tem nos feijões, sabe? Se você não coloca de molho, sempre é bom colocar isso aqui, fora o cheirinho bom, né? Pode ver lá, tá bom? Tá ali. Agora eu vou deixar a panela, tá bom? Deixa eu ver como é que faz aqui. Pronto, gente. Agora eu vou virar até o último, porque o último é o feijão, né? Então, com 20 minutos o feijão estará pronto, tá bom? E é isso daí. Agora eu posso deixar aqui tranquilo e ir lá fazer os meus vídeos, fazer minhas edições, sem perigo de queimar o feijão, que ela desliga na hora certa, tá bom? Então, curte, comenta, compartilha e fala se você coloca também folha de louro no seu feijão.